Opa! Ganhei um elefante cinzento! Sabe ele! Se eu ganhasse um elefante dos grandes Um belíssimo elefante cinzento Onde é que eu ia pôr o elefante Se eu também moro num apartamento Tenho geladeira que tem sete pés Acho que pra mim já chega e é o bastante O que é que adianta ela ter sete pés Se não cabem os quatro pés do elefante Se eu ganhasse um elefante dos grandes Um belíssimo elefante cinzento Onde é que eu ia pôr o elefante Se eu também moro num apartamento Pela porta estreita ele não passava Nem a toque de caixa e nem a bulldog Mas pela janela eu acho que ele entrava Mas tinha que comprar a cordinha do satoque Se eu ganhasse um elefante dos grandes Um belíssimo elefante cinzento Onde é que eu ia pôr o elefante Se eu também moro num apartamento Onde é que eu ia pôr o elefante Se vocês ganharem algum elefante Mande lá pra casa sem receio algum Pois a minha sogra quer um elefante Mora vinte anos, posso ter mais um Posso ter mais um Posso ter mais um